Música Imagine um evento para nunca mais esquecer. Agora una isso a um buffet de tirar o fôlego. Há quatro anos, Luiz conseguiu fazer do buffet Jardim de Monet, que fica em Jaú, interior de São Paulo, ficar entre os cinco melhores fornecedores de casamentos de São Paulo. O resultado desses quatro anos foi muito maior do que nós imaginávamos. E mesmo falando de crise, para quem tem algo diferenciado, para quem faz a coisa com amor e com qualidade, não está tendo crise. A experiência do Luiz com esse tipo de evento é de mais de 30 anos. O Jardim de Monet veio da vontade de oferecer algo novo e completamente exclusivo. O resultado, segundo ele, está na procura. Desde que começou, nunca teve espaço vazio na agenda e segue assim até 2020. Já até expandiu os negócios para o litoral paulista, sul de Minas Gerais e até Mato Grosso. Monet criou várias obras e a nossa função é criar uma obra para cada evento. Uma obra de arte, vamos supor. Então, por isso que ela é exclusiva. O menu exclusivo, o momento exclusivo, é todo pensado em cima da proposta que os noivos querem. Deixar tudo perfeito para receber os convidados é um trabalho muito grande. Tanto que o número de profissionais que se especializam em eventos é muito grande, não é para menos. Só que em São Paulo, para você ter uma ideia, a cada minuto são realizados seis eventos corporativos e sociais. Com base nisso, o Luiz teve uma grande sacada, principalmente para ser usado em casamentos. Trata-se do pasta bar. É como se fosse uma ilha gastronômica, como essa, fixa. Sempre à disposição dos convidados, que mistura duas grandes culinárias. A italiana e a francesa. Quer um exemplo? Esse é um sorrentine de brie e damasco. Aquele é uma pasta que nós agregamos o gorgonzola, que é italiano também, com pistache, que usa-se muito na Itália, muito usado. O último levantamento feito pelo IBGE sobre a união matrimonial revela que o Brasil registrou em 2017 mais de um milhão de casamentos. A média de idade é de 30 anos para os homens e 28 para as mulheres. E de olho nesse mercado que marca para sempre a vida dos noivos, é que os bufês vêm com força total para fazer de uma data especial algo completamente inesquecível e saboroso. Nós tiramos dos noivos o que eles querem, quais os sonhos que eles querem realizar naquele dia, naquele momento. E nós transformamos isso na realidade. E nós transformamos isso na realidade. E nós transformamos isso na realidade.